E aí rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein Esse é o DJ S2K, o moleque é boladão Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Preparar, vou te colocar Sem parar, sabe me citar Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Preparar, vou te colocar Sem parar, sabe me citar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Esse é o DJ S2K O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Prepara, vou te colocar Sem parar, sabe me citar Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Prepara, vou te colocar Sem parar, sabe me citar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Saliente essa safada já fez o clima esquentar